Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Esse debate interessa a sociedade inteira, todo mundo, sem exceção E eu acho que esse é um evento que está, talvez pela primeira vez, refletindo essa diversidade de interesses, de pontos de vista De conhecimento que vai ser necessário para a gente criar sistemas que realmente funcionem Essa aqui é uma mesa muito interessante O desafio que eu vou aqui lançar aos meus colegas de mesa É que a gente comece a tentar concretizar as grandes ideias teóricas que foram apresentadas ao longo dos últimos dois dias Começar a pensar na prática, como é que poderia ser um modelo de regulamentação Como é que vai ser um modelo de regulamentação, já que para mim está muito claro a inevitabilidade da regulamentação Está óbvio para todo mundo que o jeito que as coisas funcionam hoje é um jeito completamente racional Completamente burro, que exacerba os problemas e que não resolve problema nenhum Então claramente a gente vai precisar regulamentar certos mercados de drogas De todos os usuários de drogas ilícitas do mundo 80% são usuários de cannabis Então se você tira do quadro da proibição a cannabis O que sobra é um problema até que possível de lidar Se você tira os usuários de cannabis que não são um problema sério de saúde pública O que sobra é um problema que você consegue atacar e que você consegue resolver Falou-se muito de modelos na saúde, falou-se muito O modelo português é citado o tempo todo como um modelo interessante para estruturar a saúde E para atender necessidades de saúde de dependentes e de gente que está sofrendo com certas drogas Quando a gente fala dessa discussão, a gente não está falando de cannabis A gente está falando de crack A gente está falando em algum grau É claro que tem gente que sofre com cannabis Tem um número razoável de gente, na verdade Considerando que é uma droga tão consumida Mas de maneira geral, o cannabis não é um problema de saúde tão grave O que permite que a gente comece a pensar em modelos de regulamentação Eu sou autor de um livro chamado O Fim da Guerra O Fim da Guerra é uma reportagem O que eu fiz foi uma tentativa de entender na prática O que já está acontecendo em diversos lugares do mundo No que se refere a criar novos modelos Modelos que não sejam tão estúpidos e improdutivos E em linhas gerais inúteis Quanto o modelo da guerra contra as drogas Fui para vários países tentar entender na prática o que está acontecendo O livro entra um pouco mais fundo no estudo de cinco lugares A Califórnia, a Holanda, a Espanha, Portugal e Marrocos E o que eu tentei foi conhecer esses sistemas por dentro Eu tirei minha carteirinha de paciente medicinal lá na Califórnia Eu me filiei a uma cooperativa de usuários de cannabis lá na Espanha Para tentar entender como é que está acontecendo na prática O que está mudando para as pessoas Que tipo de regulamentação está sendo usada Tem uma variação gigante de modelos Que vai desde uma aposta quase que total na iniciativa privada De maneira quase que totalmente desregulamentada Que é o que você vê na Califórnia Onde os dispensários que vendem maconha Podem inclusive fazer publicidade Eles dão amostra grátis de produtos Em dias especiais Até modelos bastante controlados Bastante regulamentados Você pode ver o que está acontecendo Em países europeus Em relação a cannabis medicinal Por exemplo O caso da Holanda Em que o governo holandês É que distribui a cannabis medicinal Para os pacientes que precisam Na verdade eles contrataram um cultivador Que atuava no mercado ilegal Legalizaram esse cara E deram todas as condições Para eles trabalharem para o governo Em vez de contra a lei E você tem um monte de modelos novos Modelos que não passam só Pela dicotomia Estado e Mercado O caso da Espanha é bastante interessante Em que deixaram tanto o Estado Quanto o mercado completamente de fora As cooperativas que tomaram a iniciativa Da criação dos novos modelos Basicamente são usuários que se juntam Já que na Espanha Um usuário tinha o direito De plantar privadamente Para uso pessoal Três pés de maconha Eles pensaram Por que a gente não pode juntar Trezentos usuários E plantar novecentos pés E é isso que eles estão fazendo Não tem nenhuma segurança jurídica Eles continuam brigando Continuam tomando batida de polícia Indo para tribunais Esse sistema está longe de estar sólido Mas os resultados parecem ser muito interessantes Vocês devem ter ouvido Infelizmente eu não tinha chegado ainda Mas vocês devem ter ouvido Martim Barriusso Da Federação das Cooperativas Lá da Espanha Falar desses modelos Então é assim Eu acho que a gente não tem Para os fins aqui dessa mesa Eu acho que a gente já tem Suficientes exemplos práticos Para conversar aqui De um jeito bastante prático Para tentar imaginar na realidade Como é que poderia ser esse mundo E acho bastante interessante A diversidade de opiniões Que estão representadas nessa mesa Acho que essa é uma discussão Que começa agora Essa é uma discussão Que não está sendo feita Mas vai ser uma discussão Muito importante Para os próximos anos Como é que a gente quer Que seja esse mercado A gente quer que ele caia Nas mãos Das grandes multinacionais Farmacêuticas De alimentação De bebidas De tabaco Que são empresas Que naturalmente Vão estar interessadas Nesse mercado Ou a gente não quer A gente quer que seja Um mercado lucrativo Para iniciativa privada Ou a gente não quer isso A gente quer controle estatal Ou se o Estado Controlar esse mercado A qualidade da maconha Vai ser a mesma Da maioria dos serviços públicos Eu acho que é uma discussão Interessante de se ter Estou muito feliz aqui De coordenar essa mesa Desculpa estar me estendendo Mas como eu perdi minha mesa Na sexta-feira Por causa do cancelamento do voo Estou aproveitando Para conversar um pouco com vocês Eu queria deixar Para os participantes da mesa Um desafio só Eu estou Eu vou ser pai No mês que vem Estou esperando Obrigado Estou aqui morrendo de saudades Da minha esposa Já naquele Naquele clima Da mudança enorme Na vida que acontece Quando é minha primeira filha Deputado Paulo Teixeira Ah Deputado Paulo Teixeira Acaba de chegar Minha filha nasce no mês que vem E tem uma coisa Que está muito clara Para mim Eu Não quero E na verdade Eu acredito Que não vai acontecer Eu acho que minha filha Quando ela chegar Na idade de querer Experimentar coisas E se a genética É alguma indicação Ela vai chegar nessa idade Ela provavelmente Vai querer experimentar coisas Eu espero que ela Não tenha que lidar Com esse mesmo sistema Que a minha geração Teve que lidar Eu espero que ela Não tenha que Se enfiar em lugares Perigosos Para conseguir O que quer Que ela queira conseguir Eu espero que ela Não precise De substâncias psicoativas Pelo menos nos 18 primeiros anos Da vida dela Nem maconha Nem álcool Nem ritalina Mas se por acaso Ela vier a querer E vier a experimentar Eu espero que ela Tenha informação E que ela tenha Um acesso A um sistema Que proteja Em vez de De jogar toda a culpa Dos problemas do mundo Em cima dela Espero que se ela Precisar de ajuda Ela tenha a quem recorrer Não há um policial Que vai tratá-la Com violência Espero que ela Que ela cresça Num ambiente Que não seja dominado Pela violência Pela falta de compreensão Pela falta de De informação Pela total impossibilidade De uma De uma vida Tranquila e racional E pacífica Então eu queria Passar a palavra aqui Para os membros da mesa Deixando esse desafio Que futuro Que eles Que eles enxergam Para a Aurora Que é minha filha Que nasce no mês que vem As mudanças Não vão acontecer De hoje para amanhã Eu sei Mas A gente tem um tempo Até ela chegar na idade De querer experimentar as coisas Como é que pode ser Como é que pode ser O mundo Onde ela vai crescer Que eles enxergam Que eles enxergam